Ô Rita, deixa eu emendar com você o próximo tema aqui. Olha só, empresas garantem que há vagas de trabalho sobrando em Belo Horizonte, mas que interessados simplesmente desapareceram. O repórter Ailton do Vale encontrou placas de contratas em uma padaria, num sacolão, numa oficina mecânica, numa loja de roupas e numa lavanderia. Você vê, né, Eustáquio? Olha o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, e eu venho falando isso aqui há muito tempo, a taxa de desemprego só não é menor porque falta mão de obra. Muitas vezes mão de obra qualificada. E as próprias empresas, as associações de classe, elas estão extremamente preocupadas, que elas estão tendo que qualificar a mão de obra para empregá-la. Então, gente, a taxa de desemprego no Brasil só não é menor porque está faltando mão de obra. Então, isso mostra que houve uma defasagem entre aquele investimento que deveria ter sido feito em educação, educação formal, educação técnica. Não adianta inaugurar escolas técnicas se você não consegue formar mão de obra. O governo Zema, ao contrário, ele está fazendo isso de uma forma muito rápida, tentando qualificar as pessoas para atender a demanda do mercado. Então, vamos trabalhar, gente. Vamos nos qualificar e vamos trabalhar. porque emprego tem, o Brasil está crescendo. Nesse mundo de hoje, nós estamos crescendo a quase 3%, anualizada a taxa já é de 3% e tem emprego. E o emprego é o passaporte para dignidade e para o acesso ao mercado. Pois é, Eduardo, o que está acontecendo na sua visão? Tendo emprego e as pessoas desaparecendo, não indo lá buscar essas vagas. Amigo, de vez em quando eu gosto de confessar a minha incompetência. Esse é o momento. Eu sou incompetente para analisar isso. Eu fico doido porque... Eu estou cansado de ver gente reclamar que não encontra um caseiro bom para o sítio. Eu estou cansado de ver gente reclamar que não encontra uma diarista boa para trabalhar na padaria. De outro lado, eu estou apavorado porque eu estou vendo que o Brasil, ao contrário de outros países, não está preparando os seus filhos, os seus jovens, para um mundo robotizado que vem aí, todo automatizado, vai minguar os empregos. Então, de um lado, eu vejo muita gente sem qualificação e sem emprego. Do outro lado, gente querendo os outros para trabalhar e não consegue. Não tem a qualificação devida. E não bastasse isso, eu todo dia leio que nunca, no Brasil e no mundo, houve tantos pedidos de demissão. A turma que está trabalhando, está pedindo para sair. E os jovens, né? Essa nova geração dos 20, 25 anos que não para na empresa. Não, não. Que é o melhor para a qualidade de vida. Se eu falar com eles que eu tenho 37 anos, você é fraco. Quem mandou você não estudar? Então, o mundo está doido. E aí, Ricardo? E aí que é interessante isso que você falou, Eustáquio. Saiu um dado recente da OCDE, a gente comentou isso, se eu não me engano, foi no Rádio Vivo, não foi, Eduardo? Semana passada? Foi. O Brasil é o segundo lugar do mundo dessa geração aí que você falou, que são os nem-nem, que nem trabalham, nem estudam. Esse fenômeno de ter vagas para emprego e não ter quem as ocupe, ele tem sido mundial. Ele não tem sido só no Brasil, não. E são dois fatores, principalmente, que resultam nisso aí. Um, são os baixos salários oferecidos. Muita gente não se dispõe a sair de casa, ainda mais que tem ajuda do governo, e eu estou falando aqui do Brasil e do mundo também. Então, as pessoas não se dispõem a sair de casa para trabalhar por baixos salários. Quando as pessoas pedem maiores salários, e vamos falar sobretudo do comércio, quando oferece isso, acaba alimentando a questão da inflação. Porque se você contrata e paga mais caro o profissional, você tem que reajustar os preços e fica nesse ciclo perverso. E o segundo é a falta de qualificação. Nesse caso específico dessa manchete, dessa notícia que você acabou de falar, não me parece, porque estamos falando de empregos que não exigem tanta qualificação assim. Mas é importante demais retornar ao que o Eduardo falou. A gente está caminhando para uma era de muita tecnologia. O Brasil perdeu anos deixando de dar a educação básica para as nossas gerações. Esse quadro só vai se agravar, porque nos próximos anos, a educação básica já não vai ser necessária. Vai precisar ser uma educação muito mais qualificada para enfrentar os desafios que a tecnologia impõe por aí. E tem outra coisa, para você passar a bola por mal, outra coisa que me incomoda, é quando eu vejo tanto de gente na informalidade. Para os menos qualificados é o bico. Para os melhorzinhos qualificados é o que chamam de freelancer. E essa gente não está pagando, não está contribuindo para a Previdência. Eu estou pensando, ainda mais que o povo vai viver mais, eu estou pensando aqui a 30 anos. Só Deus. O Malca Marques aqui no nosso chat no YouTube, o Eduardo Gerson de Sena está dizendo que os salários estão cada vez menores e os trabalhadores com menos direitos. Esse é o problema do desemprego atualmente. Tem tido emprego, mas os salários estão baixos, com a inflação alta, a renda média do cidadão tem caído. Ele sente isso quando vai ao supermercado ou fechar as contas no final do mês. Mas Rita pediu aos ouvintes que lembrassem algumas coisas que foram feitas pelo governo Lula em Minas Gerais, que ela não lembra nada. E eu acho que eu vou lembrar a ela algumas coisas que se relacionam diretamente com o problema do emprego ou da falta de qualificação. Rita, foi no governo Lula que foi inaugurado o Instituto Federal do Sudoeste de Minas, o Instituto Federal do Sul de Minas, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o Instituto Federal do Norte de Minas, o Instituto Federal de Minas Gerais. Universidades que foram abertas no interior deste Estado, garantindo acesso à educação de pessoas. Pessoas mais educadas, mais qualificadas, ocupam melhor mercado de trabalho, ocupam esses postos de trabalho. Enquanto isso, em outros governos, está havendo corte do dinheiro das universidades, está havendo contenção de gastos. Isso gera a falta de mão de obra, isso gera a inempregabilidade da população brasileira. Então, quando você pediu a lembrar, não preciso dos ouvintes lembrarem, certamente eles vão te mandar no Zap e Tatiaia, mas já estou começando, então, colocando a lista de institutos federais que foram abertos no governo Lula em Minas Gerais. E te pergunto, nos últimos três anos, qual foi o investimento feito na educação em Minas Gerais pelo governo federal? Ô, Malco, eu acho que você não ouviu o meu comentário direito. Eu disse que abrir escolas não é o suficiente. O que nós temos que ter é educação de qualidade. E nesse período do PT, o Brasil, ele não caiu, não. Ele despencou em competitividade, passando da 45ª posição para a posição mais de 80. Não lembro o número certo. E em 2018, nós só éramos, ou só tínhamos mais competitividade do que o Haiti. Então, isso foi uma tragédia. Então, não importa se são abertas universidades, institutos técnicos, se não há a qualificação ou uma política, uma política estrutural para que o país tenha competitividade e cérebros. Agora, como eu disse, não adianta abrir. Segundo o PISA, os alunos brasileiros vão levar 270 anos para ter a mesma capacidade de interpretação de texto dos alunos dos países desenvolvidos. e em matemática, 70 anos. Isso é uma tragédia, uma tragédia petista. Que, enquanto estava no governo, a economia brasileira era a sexta do mundo, né? E agora estamos da décima para a frente. Você, como Lula, esquece o que a Dilma fez. Tchau, 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 tchau.